Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal e hoje pra falar sobre um assunto que vem à tona a cada lançamento da From Software principalmente Sekiro deu muito o que falar sobre isso e Elder Wing não está sendo diferente que é, galera, sobre a dificuldade dos jogos da From Software e bom, parece que agora nós teremos, de fato, algumas alterações que foram confirmadas até mesmo pelo próprio Miyazaki e os fãs, no geral, da saga Souls não curtiram muito essas últimas informações Bom, pessoal, vocês sabem que a From Software, ela produz a série Souls, né? Produziu, dentre outros jogos também e a série Souls, Bloodborne, Sekiro, são jogos desafiadores são jogos que são difíceis, isso é um fato então isso sempre deu muito o que falar quando tem um lançamento porque já teve notícias em vários sites que acabam pedindo, né? que o jogo tenha dificuldades menores teve até abaixo assinado uma vez o pessoal pedindo que o jogo tivesse escolha de dificuldades e isso foi uma coisa que os fãs, no geral, de jogos da From, né? sempre não curtiram muito essa ideia, né? sempre apoiaram mais a decisão da empresa de manter ali uma dificuldade elevada e bom, galera, Elder Wing está chegando aí, né? o jogo chega no começo de 2022 mais um jogo da From Software e a gente imagina, claro, que ele vai ter os mesmos moldes dos jogos já padrão da From com uma dificuldade elevada e bom, segundo o próprio Miyazaki que é o criador, né? da franquia e tudo mais o jogo, assim como os outros, né? o Elder Wing ele não vai ter opções de dificuldades então você não vai conseguir pôr o jogo no Easy, o jogo no Mad, o jogo no Hard não porém, Elder Wing ele vai ter um nível de dificuldade mais tolerante do que jogos anteriores como Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice ou seja, galera Elder Wing, ele vai ser, né? aqui, quando ele fala o nível de dificuldade mais tolerante é que o jogo vai ser mais fácil a gente consegue entender isso aqui entre as palavras do próprio Miyazaki e assim, é uma coisa que eu falei, né? algumas pessoas estão meio criticando estão meio assim, né? será que o jogo vai ficar fácil ou não? e bom, pessoal, eu não acho que o jogo vai ficar fácil, tá? eu não acho que Elder Wing vai ser um jogo easy, um jogo fácil até fazem uma comparação com o Dark Souls 3 que na minha opinião, o Dark Souls 3 ele tem sim, né? um certo nível de dificuldade mais tranquilo mas tá longe de ser um jogo fácil ainda é um jogo desafiador porém, essa discussão de sempre viratona de ai, que tem que ter modo dificuldade que tem que ter modo easy que o jogo tem que ser não sei o que eu, pelo menos, galera eu colute não concordo muito com isso e eu acho que Dark Souls enfim, Demon's Souls Bloodborne, Sekiro são jogos que eles são desafiadores eles são, sim, difíceis mas eles são extremamente recompensadores pra quem já jogou ali algum game da From e quando você trava num boss e você fica tentando aquilo várias e várias vezes e você finalmente consegue derrotá-lo é uma sensação muito boa e a gente consegue ver que a From ela faz o seu jogo a From Software, enfim ela consegue produzir os seus jogos com níveis de dificuldades que na minha opinião por mais que não tenha uma coisa pra você escolher eles são níveis muito adaptativos de acordo com o jogador de acordo com a forma que você joga você pode ser um jogador que vai grindar mais você vai farmar mais o seu personagem vai ficar mais forte consequentemente o jogo vai ficar mais fácil e dependendo do seu próprio estilo de jogo de mecânica que o jogador vai ter a gente consegue ver que o jogo ele fica relativamente mais tranquilo só que é um jogo ainda, sim, desafiador e eu acho que o desafio de Dark Souls Demon's Souls os jogos da From Software esse é o grande charme esse é o grande é a grande questão que faz você achar esses jogos tão interessantes ou não, é claro tem pessoas que passam longe porque não querem passar raiva não querem ali ficar, né travado em alguma parte quer jogar mais pra jogar tranquilo e de fato não é recomendado você jogar um Dark Souls da vida pra ficar tranquilo mas eu consigo entender esse pessoal então assim, pra mim esses jogos essa questão da dificuldade é uma coisa que faz parte do charme faz parte da essência dos jogos da From Software e é uma coisa que depois que eles começaram a fazer eles criaram praticamente um gênero, né teve vários jogos que pegaram esse segmento depois, né que hoje são conhecidos como os jogos Souls-like vocês pegam aí Nioh tem o próprio Lords of the Fallen tem ali o The Surge dentre outros games que foram lançados jogos indies até jogos AAA que seguiram essa linha do Dark Souls, né a gente tem uma dificuldade elevada e você joga o jogo dentro daquele formato então essa questão de ter escolha de dificuldade que muitas pessoas pedem e tudo mais a gente sempre vê que isso dá uma polêmica grande com o lançamento de jogos da From Software eu pelo menos não concordo eu não acho que tem que ter modo fácil no Dark Souls afinal o jogo foi projetado assim o jogo foi projetado pra ser difícil entende? ele foi feito pra ser jogado daquela forma e se você muda isso o jogo pode não ficar legal se Dark Souls fosse um jogo fácil muito easy que você não tivesse grandes dificuldades talvez não tivesse não fosse um jogo interessante não fosse uma franquia tão aclamada igual começou lá com Demon's Souls eu mesmo quando peguei Demon's Souls a primeira vez no Playstation 3 pra jogar pessoal eu não consegui jogar o jogo eu comprei o jogo eu só me lascava vendi o jogo falei não vai não é pra mim isso aqui vendi o jogo passou um tempo ali falei não eu vou conseguir comprei o jogo de novo comecei a jogar jogar o game e consegui passar então acho que é muitas questões assim essa sensação sabe de recompensa é uma coisa tão legal dentro dos jogos da From e eu pelo menos não queria mesmo que a gente perdesse isso e eu não acho que Elder Ring vai ser um jogo easy vai ser um jogo fácil eu vi algumas pessoas comentando que não agora a From Software cedeu que ouviu todo mundo ouviu ali as pessoas que estavam reclamando e que o jogo vai ser fácil que não sei o que calma galera eu não acho que o jogo vá ser fácil eu acho que quando ele diz aqui que o jogo vai ter um nível de dificuldade mais tolerante é porque o Bloodborne e o Sekiro são dois jogos que saem um pouco daquele escopo de Dark Souls o Demon Souls é um Dark Souls é muito parecido mas você pega o Bloodborne ele tem mecânicas próprias você não vai ter um escudo por exemplo você vai ter que jogar na esquiva Sekiro você tem ali a questão de ter a barra de estamina que é uma coisa muito presente tem que ter um parry muito ativo muito alinhado então tudo isso a gente consegue ver que traz dificuldade mais pro jogo pra mim Sekiro é o mais difícil tá pra mim dentre todos os jogos da From é o que eu mais tive dificuldade é o Sekiro Shadows Die Twice pra mim ele é o mais complicado por quê? porque é um jogo onde você tem que ter o parry muito, muito, muito apurado você tem que acertar os parries os inimigos não são fáceis tem batalhas contra chefes que são ali olha complicadíssimas então pra mim ele é o mais difícil então quando o Miyazaki diz nessa linha de ser um jogo mais tolerante é porque o Elden Ring ele vai sair um pouco imagino eu desse escopo de Dark Souls por mais que o visual quando você olha o trailer até muitas pessoas estavam comentando sobre isso pô, porque parece muito Dark Souls é um Dark Souls 4 é uma cópia olha isso teve gente falando que era uma cópia de Dark Souls sendo que Dark Souls é um jogo da própria empresa sabe? mas enfim então assim eu consigo entender essa declaração do Miyazaki eu acho que é mais ou menos nessa linha mas não é que o jogo vá ser fácil eu vi algumas pessoas fazendo essa leitura que não porque o jogo vai ser easy e não sei o que que o choro venceu que a galera reclamava muito do jogo seria difícil eu não acho que é mais ou menos nessa linha não tá pessoal acho que o jogo como ele deu o exemplo aqui ele mesmo né deu o exemplo ali do Dark Souls 3 eu acho que vai ser nessa linha porque o Dark Souls 3 de fato eu acho que ele é o mais tranquilo dentre todos por mais que isso seja algo muito pessoal e vai muito da sua dificuldade com algum chefe com algum mapa tem gente que vai achar o Dark Souls 2 o mais difícil tem gente que vai achar o Dark Souls 1 o mais difícil mas eu acho que o 3 ele é o menos trabalhoso nesse sentido sabe ele até traz mecânicas diferentes né um Dark Souls que traz algumas armas com poderes diferentes e coisas do tipo até o level design do jogo em si mas eu não acho que o Elden Ring vai ser um game easy tá pelo menos eu espero que não seja porque eu tô esperando ter com o Elden Ring a mesma sensação que eu tenho com outros jogos da From Software eu tô jogando de novo né o Dark Souls 2 por exemplo nesse momento eu vou zerar todos os jogos da From até o lançamento do Elden Ring né tô jogando o Sekiro tô jogando o Bloodborne inclusive tudo em live hein pessoal quem quiser acompanhar lá no site roxinho mas assim eu não espero que a Elden Ring venha com esse nível easy e não vai acontecer eu tenho assim conhecendo a From Software a gente imagina pelo menos que não né eu acho que o jogo vai ter um nível legal mas a gente sabe pessoal essa pressão sempre existiu né por parte até certa parte da mídia já fez muita matéria sobre isso mas comenta aqui embaixo deixe no campo dos comentários a opinião de vocês o que vocês acham sobre isso acham que Elden Ring deveria ter nível de dificuldade deixar o jogo no fácil no easy ali ou não a From deve manter mesmo o jogo com nível de dificuldade elevada sem opção e aí agora resta saber se vai ser mais próximo ali a um Sekiro ou um Bloodborne ou vai ser algo mais simples porém comenta aí o que vocês acham sobre isso certinho? bom pessoal então é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço pra todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu falou e seia o que vocês acham sobre isso e não vão se acham sobre isso